O jogo foi disputado ainda na sexta-feira no ginásio do SESI e outra vez a torcida se fez presente para dar força à equipe. Mas o time não correspondeu em quadra. Iniciou perdendo. A equipe gaúcha venceu o primeiro quarto com uma diferença de 11 pontos. No segundo e terceiro quartos, o Pato Basquete chegou a passar na frente. Mas no último tempo do jogo, o time gaúcho foi melhor mais uma vez e venceu a partida pelo placar de 68 a 59. Com a vitória, o Caxias aparece em 12º na tabela do NBB e o Pato segue em 10º lugar. A equipe paranaense encerrou a primeira fase. Agora aguarda os jogos que faltam para ver se fica entre os 12 para os playoffs.